Namastê família! Hoje eu venho trazendo uma mensagem de como que o Yoga, além de uma atividade física, uma parte filosófica pode te ajudar muito nesses momentos de medo e insegurança. Existe uma palavra dentro do Yoga chamada Ishwa Pranidah, que significa entrega, devoção. Você parou para pensar que esse universo, essa terra e todos os problemas que estão nelas não estão em suas mãos? Esse é o exato instante de você entender que tudo está certo no universo, que tem alguém que tem o controle de tudo e sempre resolveu toda a situação. Quem é? Aí a sua fé vai dizer. Que tal nesse exato instante você acreditar em aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que a consciência está dizendo para você seguir e cuidar da única coisa que está em suas mãos, a sua responsabilidade de se proteger e as pessoas que estão à sua volta? A gente conta com você!